A gente vai fazer uma apresentação em que minha mãe vai ser um ser colorido. Eles vão ser sombras. Na medida em que eu vou pondo coisas coloridas, então vocês vão fazer as coisas e vão ficar fazendo até eu me livrar do último encosto. Eu não quero me livrar nunca. Ai, para. Ai, gente, de novo. E daí eu vou colorindo essas pessoas e na medida em que elas ganham cores, elas ganham o poder de fazer alguma coisa no circo. E daí o gran finale eu faço. Tem uma parte que a gente não vai poder fazer agora, porque vai ser surpresa. Lágrimas vão rolar nas duas. Você vai fazer no trapézio só? No trapézio. Vamos justificar isso. Pronto. Esse aqui vem, ó. Tá. Lindo. Pronto. Cara, eu fiquei muito feliz, porque a Mariô, ela tá recuperada. Melhor do que eu. Vamos começar a se maquiar. Se maquiar, tá. Eu acho que eu vou ficar tão nervosa só de ter uma pessoa na minha frente que eu não vou conseguir ir mais. Eu sou uma mulher marmada, né? Não, mas vai dar. A gente passa o batom vermelho só de um lado ou passa a boca inteira? Não, passa de um lado só, vê como é que fica. Tá. Qualquer coisa a gente passa não. Eu, o que, com a cara branca? Não começa, vai. Eu tô, tô aqui quietinha. Ela tá chorando com a minha maquiagem. É que eu tô achando lindo vocês cinco aí. Essa escola é uma coisa que representa muita coisa na minha vida, sabe? E a busca de um sonho. Eu senti essa escola, essa agora, que existe num arco-íris, no céu, num dia de chuva, sabe? Foi quase um chamado. E ver os cinco lá, a sensação que eu tenho é que eles são cinco irmãos. Eu não consigo olhar a Mari Eugênia e achar que ela é uma pessoa que chegou agora na minha casa. São os cinco, essa energia dos cinco dentro do meu sonho, sabe? Daí, diz que palhaço não chora. Daí, diz que palhaço não chora.